Motos e máquinas agrícolas vão ter que sair da fábrica com motores que tenham menor emissão de gases. É mais uma iniciativa para diminuição da poluição. E a medida faz parte do programa de controle da poluição do ar e partiu de uma resolução aprovada pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente. As fábricas vão ter prazo para se adaptarem às mudanças. Motocicletas e outros veículos ciclomotores, máquinas agrícolas e rodoviárias, como tratores e retroescavadeiras, que se movem com rodas, esteiras ou pernas, vão ter de sair de fábrica nos próximos anos, poluindo menos do que hoje. É o que determinam as novas resoluções do Conama, Conselho Nacional do Meio Ambiente. Uma das novas resoluções estabelece novas fases de controle de emissão de poluentes a fabricantes e importadores de motocicletas e ciclomotores. A partir de 1º de janeiro de 2014, esses veículos deverão estar de acordo com os novos limites máximos de emissão de gases. Novas máquinas agrícolas e rodoviárias terão de se adequarem a partir de janeiro de 2015 e janeiro de 2017, conforme as potências de motores. Segundo este professor universitário especializado em monitoramento e controle de poluição, as novas medidas são indispensáveis para exercer mais controle na emissão de gases poluentes, uma vez que motocicletas chegam a poluir até seis vezes mais que um carro. Edson considera normal o tempo para que as empresas se adequem às resoluções do Conama, porque terão de investir em novas tecnologias. Mas não bastam investimentos só na inovação do setor, é preciso mais. Principalmente fiscalização. O que a gente vê muito hoje, e é importante ressaltar isso, é a alteração dos escapamentos das motos pelos seus proprietários. Então a pessoa adquire a moto, altera o escapamento, coloca um escapamento esportivo, ou seja, modifica a condição original, a moto passa a poluir muito mais, não só atmosfericamente, mas sonoramente falando também. Embora muitas medidas de resoluções ambientais levem alguns anos para entrar em vigor, os resultados aparecem no decorrer do tempo. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, o balanço dos últimos 25 anos de programas de controle de poluição é positivo. Só para se ter uma ideia, um veículo fabricado na década de 1980 poluía o equivalente a 40 veículos fabricados nos dias de hoje. Dentro de três anos, motocicletas e máquinas agrícolas e rodoviárias vão ser fiscalizadas como ocorre hoje em Brasília, com veículos movidos a óleo diesel, como ônibus, caminhões e caminhonetes. A emissão de gases é medida por um equipamento chamado opacímetro. Só no primeiro semestre deste ano, foram 50 ações no Distrito Federal, como blitzes e patrulhamentos direcionados. Mais de 100 veículos foram reprovados. Tiveram de ir para as oficinas para regular os motores. Para cada situação como essa, a multa é de R$ 127,00. A infração é grave, com cinco pontos na carteira do motorista ou do proprietário do veículo. O prazo para regularizar o motor é de uma semana. É necessário que haja uma consciência por parte do cidadão, de que é necessário prover a manutenção preventiva ou corretiva no seu veículo, de forma a evitar essa série de desobramentos, que tanto prejudica o nosso meio ambiente. Se por um lado a gente vai diminuindo cada vez mais a emissão de cada veículo, não para de se multiplicar a entrada de veículo nas cidades. Então, o veículo sozinho ele emite muito menos, mas eles são muito mais. Então, o nosso desafio da melhoria da qualidade de ar das cidades não para.